Eu sonhei que tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de cores, igualzinho a foto dos meus pais As festas eram bem mais legais E a noite ninguém ficava em casa geral, ia pra rua brincar Pique, bandeira, queimada, alerta, cor, até a mãe grita pra entrar Porque deu a hora do jantar, televisão de tubo, Super Nintendo Geral trocava cartinhas de amor, nada de celular Pra ver filmes tinha que alugar Pra ver filmes tinha que alugar Eu sonhei que tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de cores, igualzinho a foto dos meus pais As festas eram bem mais legais E a noite ninguém ficava em casa geral, ia pra rua brincar Pique, bandeira, queimada, alerta, cor, até a mãe grita pra entrar Porque deu a hora do jantar, televisão de tubo, Super Nintendo Geral trocava cartinhas de amor, nada de celular Pra ver filmes tinha que alugar E aí E aí E aí Se inscreva no canal.